63% das mulheres acreditam que a principal medida para a detecção precoce do câncer de mama é o autoexame. O rastreio do câncer de mama é feito só pela mamografia. O que é o rastreio? É a detecção precoce, é identificar lesões antes mesmo delas virarem alguma coisa mais avançada, alguma coisa maligna. A gente já recebeu uma doação gigantesca de absorventes internos e as adolescentes não puderam pegar, porque as mães disseram não pode pegar, porque elas não sabiam o uso. Oi gente, sejam muito bem-vindas à nossa série Doutoras em Autocuidado. Eu sou a Rafa Brites e estou muito feliz de participar dessa iniciativa do Doutor Consulta para falar sobre o câncer de mama e lembrar as mulheres que o Outubro Rosa vai muito além do autoexame. Foi pensando em criar um espaço seguro e acolhedor e de muita troca, conhecimento, trocar experiências que o Doutor Consulta desenvolveu o Doutoras em Autocuidado. Aqui a gente vai compartilhar uma série de informações muito valiosas sobre o câncer de mama, com foco nas iniciativas que a gente deve praticar diariamente para melhorar a nossa saúde, ter muito mais bem-estar, autoestima. Afinal, todas nós mulheres podemos e devemos ter esse cuidado com a prevenção do câncer de mama e outras doenças também. Os pequenos hábitos, gente, de autocuidado podem melhorar a nossa saúde e aumentar muito a nossa qualidade de vida, dando mais disposição, energia para as nossas rotinas. E o câncer de mama, como a gente tem visto aqui no Doutoras em Autocuidado, é uma condição muito complexa, que pode ser desencadeada por uma série de fatores. O risco varia muito de pessoa para pessoa, porque depende muito da genética, do histórico familiar, hábitos diários e também composição corporal. Mas a seriedade da doença não precisa ser um motivo de medo, sabe? Isso não pode ser um tabu, porque além de as chances de cura serem bastante altas, eu posso falar porque minha mãe teve câncer de mama e o tratamento foi um sucesso, quando o diagnóstico é feito precocemente, também existe muita coisa que a gente pode fazer na área ali da prevenção. Então, a gente tem que falar sobre esse assunto, sabe? Por isso que a gente está aqui. Por exemplo, mudança de estilo de vida, incluindo uma alimentação, sabe? Tudo bem balanceado, prática de exercício físico é muito importante, aliada a um acompanhamento médico regular e a realização de exames, vamos falar muito disso aqui, são algumas das formas para a gente melhorar a nossa saúde. E o papo hoje aqui vai ser muito especial, eu estou muito bem acompanhada com essas duas mulheres maravilhosas para a gente falar sobre a rotina de prevenção que pode ajudar a nos proteger, não só do câncer de mama, mas também de outras doenças, sabe? Nós mulheres a gente precisa falar sobre os nossos corpos, sobre a nossa vida, sobre inclusive a nossa saúde mental e a gente vai compartilhar muito aqui as nossas experiências de como a gente tem cuidado de nós mesmas no nosso dia a dia e quais são as melhores formas da gente manter a nossa saúde. Começando com a Adélia que está aqui, ela é maranhense, psicóloga, criadora de conteúdo, ela fala sobre questões de gênero, empreendedorismo social e as vivências da periferia. Ela é cofundadora e gestora do Gastronomia Periférica, que é uma iniciativa incrível, que oferece cursos de alta gastronomia e oportunidades de estágio e restaurantes e escolas para os alunos da periferia. Bem-vinda, Adélia! Obrigada, que prazer estar aqui entre mulheres para falar com o público que com certeza são mulheres também e que com certeza, em sua maioria, são da periferia e vão poder ser tocadas aí por esse alerta e essa luzinha do autocuidado. Estou muito feliz! Perfeito! E também aqui, Mariana Soares, que é médica ginecologista doutor consulta e vai trazer toda a experiência e o conhecimento nessa vivência a respeito da prevenção do câncer de mama para todas nós. Bem-vinda, então, doutora, né? Muito obrigada, Rafa! Prazer, gente. Meu nome é Mariana. Eu sou, além de ginecologista, mastologista. Então, a minha vivência é tratar mulheres e ajudar elas a passar por todo esse percurso aí, tanto da prevenção quanto do diagnóstico do câncer de mama. Mas como ginecologista também, ajudo na prevenção de outras doenças, que acho que a gente vai falar um pouquinho hoje. Sabe que a gente fala muito que a ginecologista, né, pra mulher, ela é como se fosse aquele antigo clínico geral, porque se você pensar quem é a médica que pede os nossos exames, vai fazer seus exames, seus exames de rotina, seus exames de sangue. Geralmente, é a ginecologista, inclusive, que a gente tem mais intimidade, né, que você fala da sua vida. Então, as ginecologistas são muito importantes. Se você aí, muitas vezes, não gosta, não tem confiança, é muito importante achar aquela pessoa certa, né? Ter aquela conexão. Bom, eu queria começar, doutora, com você, nos explicando assim, quais são os exames de prevenção ao longo da nossa vida? Né, se você pensar lá na menina que vai na sua primeira consulta ali, geralmente um pouquinho antes da menstruação, ou depois, principalmente quando, né, tem oportunidade, tem informação, até a nossa vida. A mulher passa por diversas mudanças ao longo da vida. E aí, a gente precisa, como ginecologistas, como médicos, no geral, entender cada fase e as particularidades de cada fase. Então, ali, quando a menina, antes mesmo até de menstruar, quando começam a aparecer aquelas principais mudanças, ali até na adolescência, até mais ou menos os 20 anos, a gente não tem tanto exame pra ser feito. A gente vai partir mais pra lado da prevenção e, principalmente, orientação. Orientação sexual, orientação contra a higiene íntima, anatomia. Tem muita gente que, às vezes, na escola, não aprende muito a se conhecer, a conhecer o próprio corpo, identificar o que é que é normal, o que é que não é. Então, o nosso papel ali nessa primeira fase é dessas informações. Ouvir, né, tirar as dúvidas, sem julgamentos. E, também, observar alguns fatores de risco, história familiar, associados em algumas pacientes. Mas, de exame, não vai ter tantos obrigatórios. Mas, o que a gente precisa atentar são nas vacinas, né, das adolescentes. Principalmente na vacina do HPV. Sim. A gente tem uma vacina que previne câncer. É uma vacina sensacional, que é disponibilizada no Sistema Único de Saúde, né. Só que, por preconceito, às vezes, falta de informação, elas estão aí vencendo nos postos de saúde. E é uma vacina que vai diminuir risco de câncer de colo do útero, diminuir risco de doença grave e diminuir risco de contaminação e recontaminação contra o HPV. Então, o nosso papel nessa primeira fase vai ser orientação. Hoje, a vacina do HPV é que idade? 9 a 14 anos, né. São duas doses antes dos 25 anos. Mas, homens e mulheres até os 45 anos podem e devem tomar vacina. Só que, fora dessa faixa etária que o Ministério fornece, só na rede particular, tá. Então, nessa primeira fase vai ser mais orientação, né, escuta. Depois, ali na fase reprodutiva, depois dos 20 anos até os 40 anos, aí entram alguns exames de prevenção. O Papa Nicolau, que é o mais famoso preventivo, é o exame que a gente usa para detectar, rastrear câncer de colo do útero. Hoje, a gente já está tendo uma mudança nas diretrizes, né. A gente está implementando, até o SUS também já vai implementar, a pesquisa direta do HPV. É que a gente tem uma especificidade, um rastreio melhor do câncer. Nesse primeiro momento, a parte das mamas vai ser o exame clínico que vai ser mais importante. E é o médico, ser examinada por um especialista. O ultrassom de mamas, ele não vai ter tanto, digamos assim, significância. Ele não diminui risco de câncer de mama, ele não ajuda no rastreio. Mas ele ajuda muito em identificação de algumas lesões palpáveis, avaliação complementar de algumas doenças da mama. Nessa fase também é importante a gente começar a orientação de diminuição de fatores de risco para várias doenças crônicas, como câncer de mama, câncer de intestino e outras afecções que acometem mulheres em outras fases da vida. E aí, a partir dos 40 anos, a gente já muda de novo, porque a gente já tem um outro corpo, um outro corpo, uma outra mulher. A vida inteira investigando coisas. Investigando coisas e tendo mudanças que vão necessitando de um olhar individualizado também. Porque a gente não pode generalizar. A gente precisa avaliar fatores de risco pessoais, história familiar e também, principalmente, o contexto social da paciente. A gente não pode ignorar isso. E aí, a partir dos 40 anos, a gente começa o rastreio, além do câncer de colo dúltero com palpa-nicolau e pesquisa de HPV, o rastreio para câncer de mama com a mamografia. Para a população geral, vai ser a partir dessa idade que a gente vai começar a fazer mamografia. E também a gente começa, quando a gente está ali mais perto da menopausa, naquela fase de climatério, investigar outras alterações hormonais, metabólicas, que podem aumentar risco para doenças cardiovasculares e metabólicas. Osteoporose, fazendo rastreio com necistometriose. E é basicamente isso. À medida que a gente vai envelhecendo ali, já na senilidade, outros exames podem ser necessários, mas vai depender de paciente para paciente. Os exames de rastreio mesmo, aqueles de rotina, ficam basicamente nesses que eu já citei. Nossa, é bastante coisa, né? Com muita coisa. Sem contar um mês, né, Adélia? Porque assim, isso ao longo da vida. No próprio mês, Mulheres que Menstruam, ainda tem todo o seu ciclo. Como que você se relaciona com a sua saúde e com os seus exames? Eu acho que eu, até pegando um gancho do que a doutora trouxe, eu sou uma mulher periférica, né, e como a maioria das famílias, você se cria sozinha, né, da infância para a adolescência, porque mãe e pai estão ali pensando como manter essa família, né, como prover o sustento. Então, você tem a escola como um lugar de apoio para entender quais são os caminhos para se cuidar. Só que a gente sabe que isso passa por diversos atravessamentos, que muitas vezes tem a ver com a diretriz da escola, especificamente, se ela é uma escola mais conservadora ou não. E aí, conhecer o próprio corpo, né, entender esse funcionamento do corpo, ele vem muito posterior, né? Ele vem quando você já está entrando numa fase reprodutiva, é que você vai entender todos os processos, então, os anteriores. Então, você já está atrasado e olha o tanto de coisa que a gente tem que compreender e conhecer ao longo da vida, porque são muitas fases, né, que se sucedem com novos focos de atenção. Eu, hoje, eu acho que eu tive uma fase na vida adulta, eu tenho 38 anos, né, então, ainda não cheguei no momento de fazer o exame, mas eu tive uma fase muito importante que me faz agora cutucar muito mais as mulheres da periferia com quem eu falo, que é, quando a gente é mãe, você começa a se cuidar na fase adulta, você percebe que algumas coisas já ficaram pra trás, e no caso, se você tiver uma menina, você já quer fazer diferente, não é o meu caso, tem um menino, mas tem coisas que a gente precisa conversar com eles também, e aí começa a se cuidar. Só que quando você vira mãe, você foca totalmente a sua atenção de saúde mesmo para aquele ser, e esquece de marcar o seu, você não esquece de levar no pediatra, mas você esquece de marcar seus próprios exames. Você remarca muitas vezes, porque o seu olhar de atenção está voltado para o outro, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque normalmente a mulher está com o foco de atenção dela para o externo e não para si, mas há alguns anos, e principalmente passando, não puxando sardinha para a minha primeira formação, que é psicologia, mas também fiquei sem fazer terapia na fase inicial ali de ser mãe, e voltei depois de um tempo, um pouquinho antes da pandemia. Isso fez uma diferença para eu olhar para mim, em termos de saúde. Preciso estar bem, se eu gosto muito dessa pessoa, e quero conviver com ela durante muito tempo, que é o meu filho, eu preciso também olhar para esse processo da minha saúde, de como eu estou me alimentando, do quanto eu estou dormindo, dos exames que eu estou deixando para trás, para poder focar em outras coisas. Então, essa prevenção, ela começa a fazer mais parte da minha vida de novo, nesse momento que eu olho para o meu próprio histórico, e digo, daqui para frente, tem tudo isso que a doutora descreveu, como é que eu vou lidar com isso? Eu ainda não estou cuidando, ou se eu negligenciei a minha saúde até aqui, né? Então, eu precisei cuidar da minha cabeça para eu entender o quanto eu sou importante, para depois vir para isso. E é muito louco, porque se a gente fala da mulher, toda a sobrecarga e economia do cuidado, né? Essa palavra, cada vez a gente vai ouvir mais sobre isso, economia do cuidado, que é tudo que gira em torno dos momentos que a gente para para, sei lá, ter um filho, adotar um filho, ou mesmo depois, na idade dos nossos pais, idosos, geralmente, pais idosos ficam com o cuidado da mulher. Então, é assim, é uma vida inteira da mulher cuidando, desse parceiro, da parceira, de vida tal, mas a economia do cuidado, a gente não se inclui. É olhar para o próximo, mas cadê a gente? Negligencia a si mesma, né? Nessa agenda. E, doutora Mariana, várias mulheres deixam de fazer esse acompanhamento por várias questões estruturais, falta de acesso, questões psicológicas. Muitas têm medo e ansiedade, né? Isso que a gente falou, nossa, como é que eu vou falar alguma coisa para o meu médico? Tem pessoas que não conseguem falar com o parceiro, né? Que está com uma dor, que está com uma infecção, sabe? Então, o que você acha que pode ajudar cada vez mais as mulheres a não terem esse receio de procurar ajuda médica? Assim, a primeira coisa, o que eu vejo muito na minha vivência, é a primeira coisa que muitas pacientes chegam e falam, doutora, por favor, não me julga, me desculpa. Atrasei meus exames, estou há dois anos sem fazer exame. E o nosso papel não é julgar, o nosso papel é orientar, é dar informação, é entender que no contexto social daquela paciente, ela teve que negligenciar ela mesma para poder dar conta das mil e uma coisas que ela tem que dar conta. Ela tem que ser mãe, ela tem que ser esposa, ela tem que ser funcionária. Então, a gente tem que alertar, lembrar que ela precisa se cuidar para ela poder cuidar dos outros. A saúde dela tem que ser a prioridade, porque senão ela não vai conseguir ser a cuidadora. Então, o nosso papel é sempre lembrar, não julgar, tentar ter uma escuta no consultório e reforçar informações quanto à importância desses exames. Que eles salvam vidas, que eles, sobre prevenção de doenças, como isso prevenir muito, aquele ditado, prevenir muito melhor do que remediar. Então, tem que reforçar sempre, em toda consulta. lembrar os pacientes que não tem que procurar médico só quando uma coisa está errada. A parte do autocuidado, ela começa na prevenção. Então, tem que fazer isso de uma rotina, de procurar o médico, mesmo quando não está sentindo nada, para poder fazer o rastreio dessas doenças. Então, faltam muito, para a população geral, políticas públicas que reforcem essas informações. acaba que políticas, informações baseadas em evidências, mostrando a importância da realização dos exames, elas ficam escondidas ali e a onda de fake news fazendo essas mulheres terem medo de fazer mamografia, porque a mamografia vai fazer, vai causar câncer ou que não vai ajudar. Então, tem que ser, essas coisas devem ser desmentidas, os fatos baseados em evidências têm que ser mais propagados. Então, essa é a grande batalha na atual geração das redes sociais para poder reforçar essas orientações e a importância de tudo isso. Quando o assunto é saúde, um dos nossos maiores inimigos é, como a doutora falou, a desinformação. Por isso, eu queria trazer aqui para vocês alguns dados que me chamaram muito a atenção quando eu vi, que são o seguinte, 7 em cada 10 mulheres não identificam a relação entre o consumo de bebida alcoólica e o desenvolvimento de câncer. 37% delas têm dúvidas sobre a relação entre o uso de sutiã com bojo, quando coloca ali uma estrutura por baixo e o risco de câncer de mama. Você percebe, Adélia, quando você está em uma comunidade nessas conversas mais íntimas que elas se abrem muitas vezes mais com você alguma coisa que elas gostariam de falar do que de repente ir até um posto falar. Às vezes acontece também muito da gente encontrar médicos homens e aí ela já está com vergonha e aí vai falar com o homem. Nem sempre o acolhimento é tão bem feito e você sente como essa pessoa que ela se abre e que ela se... Eu digo que eu sou a catalisadora. Antes dela saberem inclusive a formação acho que tem essa coisa da identificação de apesar das periferias serem muito diversas e as pessoas periféricas elas não serem uma única figura. Tem uma diversidade que a gente precisa inclusive falar mais sobre isso na hora que elas me veem numa determinada posição de quem está liderando esses papos acabam... Acontecem os mais íntimos possíveis num período curtíssimo de tempo e ele é muito necessário porque talvez seja o único momento que ela vai se abrir ali e a partir dali vira uma outra coisa. O DM da rede social também é um lugar para isso é um lugar do estou precisando de ajuda estou com uma dúvida estou precisando de apoio onde eu procuro isso então eu entendo a rede social como uma extensão desse trabalho de acolhimento das mulheres porque elas têm dúvidas muito básicas a gente já recebeu numa organização social que eu trabalhei uma doação gigantesca de absorventes internos e as adolescentes não puderam pegar porque as mães disseram não pode pegar sim porque elas não sabiam o uso não, e quantas mulheres menstruam e isso aí a gente não está nem falando só de periferia a gente está falando de uma sociedade muito machista inclusive que a gente não tem essas conversas quantas meninas menstruam sem saber sem conversarem com suas famílias exatamente sem saber nem o que aconteceu ela começa a sangrar e aquilo não foi falado e quando não é falado na escola também existe essa solidão Mariana, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esses dados que eu falei aqui sobre o consumo do álcool se o tia de bojo a maior parte da população não entende muito bem quais são os fatores realmente de riscos relacionados ao câncer de mama a maioria das pessoas sempre relaciona a história familiar sendo que menos de 10% dos casos são hereditários eles estão associados a mutações genéticas que passam de familiar para familiar a maior parte a esmagadora maioria mais de 90% está associada a acúmulo de fatores de risco ao longo da vida o principal fator de risco para ter câncer de mama é ser mulher e ter mamas infelizmente a nossa chance é muito maior infinitas vezes maior do que de um homem ter câncer de mama que também existe que muitas pessoas não sabem e tem alguns sinais e sintomas que devem chamar atenção para caso apareçam a gente tem alguns fatores de risco que não são modificáveis que são a hereditariedade a idade que a gente menstruou a idade que a gente vai parar de menstruar esse intervalo muito longo aumenta o risco de câncer de mama então esses a gente não consegue controlar mas tem outros que são sim modificáveis e são muito importantes e são fatores de risco às vezes até mais importantes do que outros que são conhecidos como ingesta de álcool tabagismo sedentarismo sobrepeso obesidade o que às vezes acaba sendo esquecido e o pessoal fica propagando coisas que não tem muito sentido como o uso do sutiã com bojo que aumenta mito mito não aumenta nada o risco de câncer de mama teve uma época aí que também rolou nas redes sociais o uso de desodorante não tem problema gente usem seu desodorante não aumenta o risco de câncer de mama tem dois problemas exatamente depilação a laser também não aumenta risco trauma na mama não aumenta o risco do câncer de mama e tem muita gente que acredita ainda que possam ter alguma influência mas a gente já tem vários estudos corroborando que não aumentam esse risco fator emocional tem muita pessoas ah não você teve câncer porque você é triste porque você é depressiva é mágoa acumulada você precisa perdoar alguém não é isso a gente precisa de uma saúde mental bem cuidada cuidar também da saúde mental para outras coisas para a gente poder se cuidar fazer os exames de rastreio mas não que aquilo vai causar um câncer então a gente tem que ter cuidado é porque talvez assim você com uma saúde mental em dia você esteja com a sua autoestima em dia você consiga fazer de repente um exercício quando a pessoa tem oportunidade você né a saúde mental talvez mais ligada ao nosso autocuidado porque as vezes a pessoa fica ocupada ela já está ela já foi vítima de uma doença e ainda fica culpada porque nossa eu que causei isso porque tive mágoa não perdoei a cunhada e aí nossa não dá vou trazer mais alguns números aqui para a nossa conversa 63% das mulheres acreditam que a principal medida para a detecção precoce do câncer de mama é o autoexame e 4 em cada 10 acham que a mamografia só é necessária quando outros tipos de exame indicam ali uma alteração por que será que eu acho que assim foi muito bom as campanhas foi muito boa essas campanhas que teve muito nos anos 90 a gente participou disso do autoexame do TOC mas não é não é só isso o autoexame ele é muito importante para o autoconhecimento para a mulher conhecer o próprio corpo saber principalmente identificar alterações algo que está fora da normalidade mas ele não é o exame para prevenção do rastreio de câncer de mama o rastreio do câncer de mama é feito só pela mamografia o que é o rastreio é detecção precoce é identificar lesões antes mesmo delas virarem alguma coisa mais avançada alguma coisa maligna com a mamografia a gente consegue identificar lesões precursoras que a gente chama que são lesões que aumentam o risco de câncer de mama então a chance de cura é total praticamente e a gente consegue identificar e diagnosticar câncer de mama em estágios iniciais quanto mais inicial for o diagnóstico maior a chance de cura menor o risco disso voltar no futuro então a mamografia vai ser o pilar para a detecção precoce e é o que realmente salva vidas mas isso não significa que o autoexame não seja importante ele é importante para poder identificar algum sinal de alerta e levar a mulher ao médico antes do que era previsto a mamografia ela é indicada para mulheres na população geral para mulheres acima dos 40 anos anualmente antigamente podia se espaçar um pouquinho mais mas hoje a indicação é anualmente a partir dos 40 anos para a população geral e aí a gente vai precisar individualizar para pessoas de alto risco eu já faço eu faço desde os 35 por conta do caso histórico da minha mãe então pacientes que tem histórico familiar de parentes de primeiro grau a gente precisa individualizar com mutação genética outros fatores de risco como irradiação radioterapia por outros motivos na adolescência mas para o geral para a população geral a partir dos 40 anos mamografia anual ultrassom de tem muita mulher que chega já perguntando doutora e ultrassom e a ressonância eu não posso fazer a mamografia eu não queria às vezes as pessoas nem sabem a diferença né gente exatamente qual é a diferença a mamografia mas não é ultrassom ah o exame não era o autoexame as pessoas faltam um pouco do que você comentou um pouco antes do como é que eu chego para essa consulta né se eu não estou acostumada a falar sobre o meu corpo nem com o parceiro ou com um familiar você deixa de fazer perguntas importantes inclusive para o seu médico ou para a sua médica sim é o nosso papel é ouvir tentar deixar um ambiente tranquilo e acolhedor para que a mulher tire as dúvidas não existe pergunta boba existe pergunta não feita olha essa anotem essa frase não existe pergunta porque é verdade você tem que perguntar é melhor do que procurar no Google o Google o chat de EPT eles são ótimos mas para quem é leigo num assunto precisa saber filtrar primeiro que você acha que é assim né qualquer gripe nossa você entra no Google você vai já fica desesperado então perguntar algumas coisas na internet acaba que você não consegue filtrar definir se aquela pessoa tem conhecimento adequado para te dar a informação então o ideal seria perguntar para o seu médico de confiança mas não é o que às vezes acontece na realidade então também é o papel do médico orientar as pacientes o que deve ser feito antes mesmo que a pergunta venha então a parte da mamografia tem muito mito aí envolto do exame sendo que é um exame simples né de fácil acesso na maioria das vezes e o ultrassom e a ressonância que às vezes gera muita dúvida eles são exames complementares se a gente tem alguma alteração suspeita na mamografia e precisa de uma complementação diagnóstica a gente vem com ultrassom de mama ou com a ressonância às vezes para poder acompanhar outras alterações que a gente também identifica mas pensando só unicamente em câncer de mama o exame que detecta precocemente não é ultrassom e não é a ressonância é só mamografia antes dos 40 qual seria a indicação só para pacientes de alto risco familiar não só alto risco familiar pacientes de alto risco devem individualizar e avaliar com o seu mastologista a data do início do rastreio pacientes com familiares de primeiro grau com caso de câncer de mama caso de câncer de mama masculino na família outros casos na família de câncer de mama e ovário eles são importantes de serem individualizados existem calculadoras de risco para isso e a gente vai avaliar na consulta quando que deve ser feito o início desse rastreio Adélia você já fez a homografia que eu fiz antes a gente tem a mesma idade aqui por conta do histórico da minha mãe você ainda não fiz mas estou chegando está chegando daqui a pouquinho é meu momento não fiz mas já estou marcando exatamente inclusive porque eu estou nessa fase do autocuidado de pensar sobre eu quero viver e ver meu filho muito tempo então eu preciso cuidar dessa casinha que é a minha eu fiquei desconectada há um tempo e me conectei há pouquíssimo tempo mas comecei pela cabeça por essa ideia de valor para a nossa saúde como um valor maior mas daqui a pouco estou chegando e deixa você dentro da sua área de criadora de conteúdo que eu também sou o quanto que você acha importante você às vezes abordar assuntos que são esses tabus que são assuntos que são deixados de lado quanto que você sente que nas suas redes sociais é importante você tocar nesses assuntos o meu principal trabalho não é esse então qual é o meu principal trabalho é ser uma pessoa que de fato vai causar uma transformação social por isso eu tenho um negócio que vai olhar para mulheres periféricas e aí movimentar essa sociedade para ela ser um pouco menos desigual se esse é o meu papel a rede social precisa ser o lugar de amplificar esse cuidado e de tocar em assuntos difíceis como a doutora trouxe aqui a questão do álcool que é muito comum entre mulheres e entre mulheres periféricas isso aumentou muito porque aumentou o número de desesperança que a gente tem também em relação à sociedade ou à nossa própria vida então a partir daí você vai desdobrando muitos outros assuntos e eu acho que se eu decidi que esse é meu propósito de vida olhar para essa população da qual eu também faço parte eu preciso ter a responsabilidade de tocar não só em assuntos que são leves e divertidos porque a gente fala de comida brasileira todo mundo fica super feliz e quem não come e o que está se comendo e o que a gente está oferecendo e o desperdício e o que a gente está oferecendo dentro de casa na mesa como praticidade que talvez não seja tão prático assim porque vai acumulando várias outras doenças então esse é meu papel eu entendo que é uma extensão do meu propósito é um lugar que eu vou poder falar com periferias que não necessariamente estão na mesma cidade que eu é porque chega em todos os lugares e a Adélia falou sobre gastronomia esse é um fator que realmente a gente pode mudar e hoje com a maneira como a gente se alimenta os embutidos industrializados isso é comprovado que esse é um fator de risco seríssimo ultraprocessado uso muito de conservantes alimentações ricas em gordura saturada elas aumentam não só o risco de outras doenças metabólicas aumenta o risco de obesidade e nisso já aumentam o risco de câncer de mama o próprio alimento os próprios ultraprocessados eles já tem comprovação científica que aumentam também esse risco não só para câncer de mama para várias outras doenças doenças gastrointestinais também então o jeito o que a gente come o jeito que a gente come também precisa começar a mudar e é triste porque a nossa indústria ela acaba sendo extremamente elitista então o alimento que era para chegar para a gente da maneira mais barata que seria um alimento uma verdura orgânica o macarrão instantâneo ou o salgadinho ele é mais barato e acontece que as populações acabam pela falta de tempo por várias questões financeiras, econômicas e por falta de política social aí a gente entra num papo aqui que a gente vai sobre os lanches a escola integral da criança ficar lá como você falou é que vem de ser uma praticidade muito grande e o valor também é mais barato é mas se a gente se a gente tiver um bom planejamento esse processo ele também fica mais barato e o que eu mais me deparo que eu acho que é mais triste é que muitas vezes quem está preparando boas comidas comidas saudáveis comidas que de fato são nutritivas e que vão cuidar da saúde não está consumindo a mesma coisa então o meu papel também enquanto uma liderança dentro dessa área é diminuir essa diferença porque no prato de alguém que você está servindo você está servindo boa comida e para o seu é alguma coisa que não tem essa mesma qualidade como é que a gente diminui isso então com muita informação e tentando infiltrar mesmo outros processos totalmente totalmente é isso mas vamos falar sobre a dor esse mito que dói e esse desconforto é um exame que pode ser desconfortável a sensibilidade nas mamas é muito individual varia bastante mas quando a paciente chega no consultório com medo absoluto por conta mas eu ouvi falar que é uma dor absurda a gente tem que acalmar orientar o medo do desconhecido ele é muito assustador então assim a gente cria coisas na nossa cabeça que não existem quando você conhece a coisa conhece como que funciona o método consegue fazer o exame num ambiente que é um pouco mais acolhedor fica muito mais tranquilo da mesma forma de coletar o Papa Nicolau não é um exame legal não é um exame confortável ficar naquela posição mas quando você conhece sabe o que esperar fica muito mais tranquilo saber também o objetivo daquilo saber que você está fazendo aquilo por um propósito que é rastreio de uma doença que pode ser grave e que você fazer aquilo todo ano você consegue identificar lesões ali muito no começo então passar essa informação para o paciente é essencial é tentar mostrar também como que funciona tem alguns casos de pacientes que vão ter uma mama um pouquinho mais sensível a gente orienta a fazer por exemplo o exame depois do período menstrual naquelas pacientes que ainda menstruam e lembrar eu não sabia disso você sabia que tem que fazer o Papa Nicolau eu não sabia o exame de mama às vezes é interessante fazer depois da menstruação quando a mama está menos sensível porque tem muita mulher na TPM a mama fica muito dolorida então evita fazer durante aquele período que no outro período vai ser bem mais tranquilo mas assim a principal coisa é realmente informar e orientar porque não é algo que é uma dor absurda mesmo para quem tem uma mama um pouco mais sensível e é uma coisa transitória dói ali durante é desconfortável durante o exame não vai causar nenhum dano permanente não vai machucar a mama a compressão que é feita é a compressão necessária para a gente poder identificar você faz um sanduichinho eu pensei vou ficar aqui e eu já fiz quando tinha silicone e sem o silicone que também são experiências diferentes assim dá para não é nada de outro mundo não é nada que vale a pena você pular e depois ter algo muito mais sério outra coisa que também é um mito que mulher que tem silicone não pode fazer mamografia porque aumenta o risco de romper a prótese não existe isso pode fazer existe até uma técnica para a gente poder fazer algumas incidências ou seja algumas fotinhas a mais em quem tem prótese aparecendo a prótese e aí bota para trás não mostra a prótese então dá para fazer com tranquilidade muito bem bom depois dessa aula aqui sobre os exames de rotina e mamografia eu queria também falar com vocês sobre outro aspecto muito importante na prevenção do câncer de mama e de outras doenças que é o nosso estilo de vida obviamente né que fazer os exames fazer isso de uma forma regular ir nas suas consultas é indispensável né para a prevenção mas esses hábitos saudáveis também são essenciais para isso Adeli você falou que você tem um filho que idade que ele tem? 12 anos 12 anos e bom é puxado né para a gente como mãe acompanhar você faz alguma atividade física com ele consegue ter um momento de vocês assim? olha eu planejo a minha vida para viver esses momentos com ele porque não é fácil mesmo não trabalho só em São Paulo trabalho viajando para diferentes periferias do Brasil mas o que eu costumo fazer é ter um momento de levá-lo em atividades que ele tem e a gente vai caminhando esse é o momento que a gente vai trocando e ao mesmo tempo já vai se exercitando também então ah ele faz escoteiro por exemplo ah eu vou caminhando até o parque com ele e é o momento que mais se revela um monte de coisa se você perguntar o que aconteceu na escola assim que chegar ninguém de 12 anos vai te contar se você pergunta em outro momento isso acontece de uma maneira mais fluida mas eu encaixo dessa forma e eu tenho separado na minha rotina agora muito inspirada na minha terapeuta momentos mesmo então eu fecho momentos que para eu tomar café com qualidade para eu ler com qualidade para eu dar uma caminhada para eu marcar os meus exames então eu faço blocos fechados na minha agenda para eu lembrar que eu preciso cuidar de mim ali naquele meio senão nunca vai sobrar só não vai se colocar na agenda mesmo olha gente exatamente se colocar na agenda eu me coloquei na agenda e faz muito pouco tempo até então tudo era uma prioridade muito maior do que eu sim e a gente assim como mãe de menino você tem essa conversa eu tenho muito eu tento conversar eu tenho dois meninos eu tento conversar muito também porque assim a saúde feminina não é um assunto das mulheres eu fico revoltada esses dias me falaram ai porque o mercado das mulheres mercado de nicho eu falo nicho mais da metade da população é nicho então é muito importante eu tento fazer com que eles entendam o meu universo a minha menstruação meus filhos são muito pequenos mas desde o início eu fui lá para os animais a fêmea olha só como é que é porque muitas vezes a gente acha que esse é um assunto das mulheres e não é da sociedade inteira a saúde da mulher inclusive que eles vão se relacionar com pessoas na sociedade que são mulheres que são mulheres no trabalho na vida amorosa independentemente das escolhas mas assim como que você faz para o seu filho também entender o nosso universo com muito diálogo eu acho que eu tenho uma sorte de ter uma criança que pergunta muito não acho que isso é um problema quando eu era criança isso era um problema ai pergunta demais lá atrás isso era um problema agora não é eu acho que tudo que ele me pergunta tem muito valor e eu tento adaptar a resposta para aquilo que ele tem capacidade de absorver no momento doutora quais são essas atividades que a gente pode fazer no nosso dia a dia que realmente vão ajudar a gente prevenir essas questões que estão nas nossas mãos porque como você falou nem tudo está mas o que está o que a gente pode incluir no nosso dia a dia a gente divide os fatores de risco de câncer não modificáveis que são aqueles que eu já falei anteriormente e os modificáveis que é o que a gente tem poder de modificar os principais são o básico que a gente meio que já sabe mas precisa ser lembrado sempre sedentarismo é um fator de risco muito importante então o que é ser sedentário é não praticar a quantidade de exercício físico orientado pelo OMS a gente precisa de pelo menos uma hora de exercício pelo menos por 4 a 5 dias de exercício moderado para poder diminuir esse risco de câncer alimentação que a gente já falou sobre ultraprocessados tentar diminuir uma alimentação balanceada pensar também ali na individualidade que cada um tem necessidades diferentes o sedentarismo ele está muito atrelado também à obesidade e o sobrepeso que são dois fatores de risco muito importantes principalmente na pós-menopausa porque a obesidade a gordura corporal principalmente a gordura abdominal ela aumenta muito o risco de câncer é um aumento expressivo e ele é ainda maior na pós-menopausa por muitos fatores eu poderia passar o dia todo aqui falando sobre o porquê que isso aumenta o risco mas é principalmente por conta de liberação de fator inflamatório alterações hormonais que vem junto com o aumento da gordura corporal então a gente precisa passar essas informações de que não é só questão estética atividade física é saúde basicamente atividade física e alimentação elas vão com essa dupla a gente vai conseguir diminuir consegue diminuir também taxa de sobrepeso e obesidade tem outros fatores que são modificáveis mas que são assim parcialmente modificáveis porque vão depender de várias outras coisas pra gente poder definir se vai ser importante ou não por exemplo a amamentação ninguém vai só amamentar pensando no câncer de mama mas a amamentação é um fator protetor a cada 12 meses de amamentação a gente diminui em 5% o risco de câncer de mama então quanto mais a gente amamenta menor o risco mas ele não é um fator único você não pode definir a sua vida basicamente pensando num único fator como eu falei anteriormente o câncer ele é uma união de fatores de risco o acúmulo de fatores de risco ao longo da vida outra coisa que é um fator parcialmente modificável é o uso de hormônios exógenos ao longo da vida uso de anticoncepcional terapia de reposição hormonal mas lembrando que não é pra demonizar aí o uso de hormônio porque a gente precisa pesar risco e benefício às vezes a gente não quer fazer reposição hormonal porque aumenta o risco de câncer de mama aumenta mínimo e em alguns casos não usar terapia de reposição hormonal vai aumentar risco cardiovascular de infarto AVC então eu preciso pesar bem tem a importância de um profissional te analisando vendo você acho que a gente fala sobre essa medicina integral de você entender aquele paciente como você falou como uma combinação como uma combinação como um indivíduo mesmo pra saber bom eu queria saber sobre como que você enxerga hoje a nossa relação com a alimentação e como isso impacta no dia a dia da periferia sobre aquele assunto que a gente estava falando da importância da gente saber se alimentar e da gente ter a orientação sobre isso que mais uma vez a gente às vezes está aprendendo fórmula de Bhaskara e nas escolas nos ensinam como ter um prato balanceado como cozinhar o próprio alimento gente tem umas coisas de educação isso é demais que eu não entendo como é que a gente não aprende a cuidar do próprio alimento que é da beber água a identificar que alimento é esse que alimento é esse tem criança que nunca foi à feira e não sabe a diferença das coisas que acha que o leite veio da caixinha que não veio da vaca né olha eu transformei né o meu propósito a prática do meu propósito está coligada a periferia e alimentação que eu acho que cada vez mais isso é urgente a gente foi perdendo todas as refeições significativas né então você primeiro tira ah o almoço eu substituo por uma coisa instantânea correndo aí depois você substitui o jantar também aí agora a gente já está chegando no café da manhã que era uma coisa intocável você já vê substitutos de café da manhã nessas comidas rápidas e que não tem nutrientes você está comendo você está ingerindo alguma coisa mas ele não está te nutrindo de fato e ao contrário ele está te jogando para um lugar mais lento para um lugar de menos mobilidade então o comer bem deveria ser um direito de todos e a gente não está conseguindo garantir o tempo para comer quantos profissionais que comem assim em pé em 15 minutos para a obra correndo come ali qualquer coisa que deu para voltar para o trabalho então ainda tem isso do tempo de comer de mastigar também por isso que a gente transformou o nosso principal público para quem vocês vão existir a gastronomia periférica vai existir principalmente para mulheres periféricas seja de periferia urbana ou rural que a gente também já teve essa experiência porque elas são capazes de modificar toda uma família são elas as lideranças da família são elas que vão produzir o alimento são elas que vão ao mercado fazer as escolhas então quando a gente forma novos profissionais a gente está dando a possibilidade delas acessarem uma maior renda que é muito importante isso é uma transformação real mas ela também sai com mais conhecimento para que ela empregue dentro da própria casa com ela né exatamente muito bem bom Adélia e Mariana foi um prazer imenso ter vocês aqui no nosso papo nossa conversa nossa ideia aqui gente é realmente ter uma conversa entre profissionais entre amigas para a gente trazer esse assunto sabe para você chegar hoje na sua roda com as suas amigas com a sua família com a sua mãe e falar sobre isso aprendi muito ouvindo todas as experiências que vocês trouxeram para cá se vocês quiserem dar uma palavrinha aqui no final um recado que vocês queiram deixar para as mulheres acho que meu recado final é focar na prevenção que a gente tem como prevenir né como a vacina do HPV que previne câncer de colo do útero que é uma coisa muita gente não sabe que ela previne então o câncer de colo previne o câncer de colo do útero está disponível no SUS para crianças né de 9 a 13, 14 anos e no particular até os 45 anos pode fazer no doutor consulta a gente tem disponível surgiu ano passado chegou no ano passado no Brasil mais uma vacina que protege contra mais subtipos de HPV então assim é um fator protetor e lembrar de fazer o rastreio secundário que é a prevenção rastreio de doenças como câncer de mama né então vacina de HPV mamografia depois dos 40 anos é o combo e Papa Nicolau todo ano é o combo que a gente precisa lembrar as mulheres que é salva a vida imagina que beleza dela chegar no doutor consulta até que a doutora maiana ginecologista a gente já vai querer saber que unidade que ela tem pra poder eu quero essa pessoa que acolhe dessa maneira que eu acho que o que eu queria deixar aqui como uma um fechamento é a importância desse diálogo né e você trouxe a gente está entre especialista e entre amigas mas o quanto a gente precisa usar os espaços que a gente tem com outras mulheres e os espaços que a gente tem com os especialistas pra tirar as nossas dúvidas pra falar da nossa vida pra de fato a gente olhar pra si né e ir aprendendo umas com as outras muito obrigada bom quero agradecer mais uma vez a participação de vocês eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui extremamente inspirado sabe com esse episódio agora vocês já sabem a gente vai cuidar muito da gente do nosso bem estar da nossa saúde da nossa saúde mental também nessa jornada de autocuidado e prevenção o doutor consulta é um grande aliado das mulheres promovendo não só discussões como essa aqui mas oferecendo todo um leque de serviços de saúde e ó fica de olho pra não perder o próximo episódio porque vai ser emocionante também a gente vai bater um papo sobre hereditariedade tem tudo a ver comigo aqui também e os cuidados de mãe pra filha então a gente se vê no próximo episódio e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma